Salve, salve galera, Leandro Espartano na área, seja bem vindo ao canal, vai se inscrevendo aí, ativando o sininho de notificação para ficar por dentro e vou responder uma pergunta que muita gente aí está fazendo, se ainda é vantagem adquirir o Tunapro? O ano é 2023, hoje a moda parece que ia ter caiaque grande e pesando quase 30 ou mais de 30 quilos, então galera, vamos lá, esse aqui é um dos últimos modelos aí, né, de caiaque versátil compacto que saiu, ah, mas tem o Pinima, tem o Truta, né, da caiaque, o Robalo Pro, então galera, não tem a mesma pegada, não tem galera, não tem, acompanha aí os review, acompanha aí as pescarias aí, eu estou com esse caiaque já há quatro anos praticamente, né, e é um caiaque diferenciado, diferenciado, ele tem apenas 3 metros e 7 de comprimento, então não é um caiaque muito grande, mas também não é um caiaque muito pequeno, como eu falo aí para a galera, é um caiaque que pesa seus 21 quilos, então é um caiaque fácil de manusear, fácil de carregar, é um caiaque aí muito bom para quem tem alguma limitação física, né, ah, mas tem o Hunter Fisch, é, mas às vezes a pessoa quer ter uma cadeira melhor, uma cadeira mais confortável e o Hunter Fisch até hoje está devendo essa atualização da cadeira aí para rapaziada, para os amantes, né, uma cadeira melhor e tipo assim galera, eu destaco o Tunapro dentre todos os caiaques aí compacto a remo, por isso aqui ó, ó, olha o espaço amplo aqui que ele tem no deck, galera, é um deck muito maneiro para se trabalhar um bagre grande, né, um peixe peçonhento, um peixe arisco igual o Baiacuarara, uma espada, então não tem o risco do peixe pular em cima das suas pernas, né, e acabar te machucando, te ferindo, a cadeira tem um espaçozinho bem bom, fica a pé dele é maneiro, caiaquezinho equipado assim, né, na medida do possível, então galera, é um caiaque bem pedido sim, bem pedido, a tampa de expressão aqui atrás, conforme eu já falei em vários vídeos, não serve para nada, nada, infelizmente, não sei para que projetar isso aqui, não dá para guardar nada aqui e acessar durante a pescaria, não dá, e tipo assim, é uma coisa até que bizarra, né, guardar alguma coisa aqui para ter que desembarcar e pegar, até mesmo porque o ideal era a tampa ser aqui, se a tampa fosse aqui, aí beleza, poderia guardar e pegar, porque o que você botar aqui vai se deslocar para cá, ainda mais se o cara fizer pescaria de costeira, fizer pescaria entrando na praia, né, no balanço, o que você botar aqui atrás vai vir parar aqui, ou seja, vai dar ruim na hora de retirar de pegar, as esperas, esse caiaque aqui ainda é dos primeiros lotes, né, da remessa, quando a espera era rotomoldada, meio decente, né, meio, porque essa espera ficou ruim para caramba, mas nada é tão ruim que não possa piorar, as esperas do novo Tunapro, eu acho que é três dedos, dois dedos só, então ela afinou, ficou mais fina, continua reta, as varas continuam se batendo aqui, mas vê o vídeo aí que eu ensinei a dar o jeito, eu ensinei a providenciar ali uma maneira legal, galera, a alturazinha da cadeira é maneira, o que eu falo, posição sentada aqui é muito confortável, né, então você fica de boa, de boa, um porta-trecozinho aqui sem vergonha, sem tampa, né, porta-treco sem tampa e nada é a mesma coisa, mas dá uma olhada no canal aí que eu bolei um jeito de tampar o porta-treco, então se virar as iscas não vai perder, se bater água, não vai molhar as iscas aqui dentro, dá uma olhada lá, né, eu ajudei aí a bolar alguma coisa para isso, trilho RAM para adaptação de acessório, remo de alta performance, né, legal para caramba, alça boa, pô, isso aqui galera, é uma mão na roda, é uma mão na roda, o caiaque tem uma alça boa, então galera, é, tá respondido aí a pergunta de vocês, ainda vale a pena adquirir sim, até porque os modelos aí, novos aí, né, atualizado de caiaque, é tudo acima dos 3 metros e 30, 30, 3 metros e 50, pesando tudo 29, 28, 30 e poucos quilos, então vale a pena pra caramba dependendo da sua necessidade, valeu galera, qualquer dúvida comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal. E aí E aí